A primeira dama do Peru esteve hoje com a presidenta Dilma Rousseff aqui em Brasília. A esposa do presidente Olanta, o Mala, veio conhecer melhor os programas sociais brasileiros e pedir apoio para fortalecimento dos programas no país vizinho. A reunião também contou com a presença de alguns ministros. Em pauta também a criação de mecanismos para impulsionar o comércio entre os dois países. No ano passado, o Brasil exportou para o Peru mais de 2 bilhões de dólares e importou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Obrigado.